Música Estamos cortando o filo Esse daqui é o Alexa, do shopping que a gente foi comprar HD para guardar esses mais de mil vídeos gravados nessa viagem de duas semanas Dois mil vídeos Música 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 Dá pra ver a estação de trem e dá pra ver o mercado que a gente vai hoje Música E aí, que mais? Nossa casa? Música Nossa casa é muito linda, legal, quentinha, que a gente alugou pelo Airbnb Música Música Você vê como é perto da torre? Casinha, segundo andar Música Torre Música Cubinho rosa de construção Música A torre de TV é a construção mais alta de Berlin Aqui a plataforma de observação, ela fica a 203 metros, mas contando com tudo, com a antena, ela tem mais de 300 metros A torre fica na Alexanderplatz, ela ficou pronta em 69, ela é no símbolo da República Democrática Alemã E mesmo hoje, depois da reunificação, ela continua sendo o símbolo da cidade Música A gente veio de manhãzinha, a gente pegou o ticket early bird, que ele é mais barato Então a gente entra no primeiro horário, mas tem vários tipos de entradas e ingressos Mas comprar com antecedência é a melhor forma para evitar a fila gigante que tem aqui Música Aqui na plataforma de observação tem um bar Mas no andar de cima tem um restaurante, você pode almoçar, jantar, ou mesmo agora de manhã tem um café da manhã E o restaurante fica girando RESTAURANTE 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 vai da poluição da sua mente olha isso isso não é um bracinho quem anda assim? Música essa daqui é uma igreja protestante aqui de Berlim e ela foi bombardeada durante a segunda guerra então hoje ela é conhecida como igreja quebrada fica só um pedaço dela e eles resolveram não restaurar deixá-la do jeito que está para ser um lembrete da destruição que a guerra causa hoje em dia a igreja é um complexo com a antiga no meio e a igreja moderna e a torre das laterais são estruturas modernas bem bonitas e essa que está quebrada, antiga hoje ela não funciona mais como um tempo religioso mas também ela não é um museu ela tem imagens uma exibição mostrando a história dela e um pedido para as pessoas olharem aquilo pensando na resolução pacífica de conflitos Música no centro de Berlim existia um palácio que foi a principal residência dos seis da Prússia depois com a queda da monarquia ele virou um museu na segunda guerra mundial ele foi danificado num bombardeio mas aí em 1950 o governo comunista demoliu porque achava ele uma recordação inaceitável do passado imperial nos últimos anos muitas pessoas falaram sobre reconstruir o palácio só que era uma questão muito controversa porque essa é uma construção cara e ainda agora recentemente aprovaram uma reconstrução parcial três fachadas do antigo palácio vão ser reconstruídas só que o interior vai ser moderno vai ser o Home Boat Forum e é esse aqui atrás o antigo palácio dos seis da Prússia sendo reconstruído Música 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 E aí, onde a gente tá? No Museu do Bode! Existe uma ilha no centro de Berlim que é a Ilha dos Museus. Aqui ficam cinco importantes museus da cidade. O Museu Bode tem uma coleção de tesouros, esculturas, arte bizantina e uma coleção numismática. Não é o Museu Bode! É o Museu Bode! O Museu Novo tem obras do Egito Antigo e pré-história e um dos principais destaques é o busto da Nerfetite. A antiga Galeria Nacional teve sua arquitetura inspirada na Acrópole de Atenas. E ela abriga uma rica coleção de pinturas e esculturas europeias do século 19. O Museu Antigo é de funcional clássico e ele foi o primeiro museu público da Prússia. Ele é o mais importante e maior museu na arte antiga da Grécia, Roma e Etrúria. O Museu Pérgamo é o museu mais visitado de Berlim e as grandes atrações são os frisos de Pérgamo e as portas do Mercado de Miletos. E é nesse que a gente está indo agora. Os ingressos custam em torno de 10 euros, mas existem alguns combos se quiser visitar mais de um museu. Então vamos lá conhecer o Museu Pérgamo. Sou da Maritinha? Música Encerramos aqui a nossa visita no Museu Pérgamo. O museu não é muito grande, então dá pra visitar relativamente rápido, né? Custou 12 euros a entrada, incluiu um audio guide, só que não tem português, a gente foi ouvindo em inglês. O museu é bem legal, né? É impressionante os muros que eles construíram no portão da Babilônia, o portão do Mercado de Mileto é impressionante. Você entra, como está montado, ele parece que é... você está lá, parece que é real. Está muito bem estruturado, ele é gigantesco, vale muito a pena. E aí no andar de cima, pra quem curte ornamentos árabes, tapeçarias, azulejos, nossa, é um prazo cheio, tem uma coleção incrível. Também tem uma fachada, um muro, né, de pedra todo entalhado, decorado, coisa mais linda do mundo. E a gente vai ser expulso daqui agora também do Babilônia. A gente vai ser expulso. E aí